Música Meu bem, teu chamego me mata Faz todo meu corpo tremer Me pega, me açoita, me bata Quero ver sua alma escorrer Quando a poeira levanta É bom chamegar no forró Chega a dar um nó na garganta Mas ninguém desatecinou Ninguém desatecinou Ninguém desatecinou Ninguém desatecinou Quanto mais aperta, mais fica melhor Ninguém desatecinou Ninguém desatecinou Ninguém desatecinou Quanto mais aperta, mais fica melhor Mas é chamego todo dia Nunca vi tanta alegria no meu coração Quando eu entro nesse jogo Meu amor acende o fogo da minha paixão É amor pra todo lado Ninguém desatecinou Ninguém desatecinou Ninguém desatecinou Quanto mais aperta, mais fica melhor Ninguém desatecinou Ninguém desatecinou Quanto mais aperta, mais fica melhor Ninguém desatecinou Ninguém desatece em dó Quanto mais aperta, mais fica melhor